Fala galera do Big Festival, meu nome é Pedro Zambarda, sou o editor-chefe do Drops de Jogos Estou aqui com o presidente da Abra Games, Rodrigo Terra, meu amigo da Árvore Experiências Imersivas Rodrigo, eu queria começar com você essa entrevista perguntando Eu queria entender um pouco, eu sei que o Big é uma organização fora da Abra Games Mas eu queria entender uma coisa, ontem a premiação, os Jogos Brasileiros eles brilharam Foi muito legal, teve gente da Double Dash premiada, teve também os internacionais que foram bastante relevantes Como é que é essa mudança de indie para international na opinião da Abra Games E se você acha que isso tem a colaborar com o próprio evento? A gente, como você falou, a Abra organiza toda a parte de conteúdo e a parte de rodadas internacionais Então, decisão, escolha do nome, a gente não tem exatamente uma relevância, uma influência O que eu acho que é legal, o Big, nesses 10 anos, ele entrou no circuito de eventos de desenvolvimento de jogos internacional Tipo GDC? Tipo GDC, então realmente rola um circuito mesmo Porque começa lá na GDC, depois o pessoal vai para a PAX E quando vai falar de América do Sul e América Latina, o Big é o evento Sim Então ao longo dos anos isso foi crescendo Não tem o tamanho da GDC, não tem, assim, estamos chegando lá, né? Sim Mas acho que a gente tem um caminho ainda para fazer Mas o Big entrou nesse circuito Por isso que ele acaba tendo vários jogos internacionais também Porque ele sempre foi e cresceu e vai continuar crescendo como sendo evento internacional Só que o evento internacional, que ao invés de ser no São Francisco, é em São Paulo Certo? E aí a gente consegue, aí assim, como Abra, a gente consegue dar mais apoio para o desenvolvedor aqui Que vai falar com o gringo A gente dá mais apoio também para o conteúdo, né? Então, enfim, tem mais conteúdos e etc Então, acho que, enfim, a mudança do nome para a Internation não quer dizer que matou o índio Pelo contrário, a ideia, na verdade, é que seja o palco da produção índio Continue sendo o palco da produção índio com visibilidade internacional Né? Que esse aí é a expertise da Braminha Com o pé para fora, você acha? Com o pé para fora Entendi Com o pé para fora Então, enfim, não sei O índio, independente ou internacional Acho que o grande foco mesmo é manter essa visibilidade do jogo índio e do jogo brasileiro E cada vez mais mostrar, não só para o público internacional, para a player, para a gente fazer negócio aqui Para, de fato, a gente exportar jogo e botar Mas, aquela cara do Big também de trazer público Sim Para conhecer o jogo, né? E essa parte, eu acho que ela vai aumentar bastante, né? Então, não é um lugar em que você tem lá a feira com demonstração do jogo da Sony, da Microsoft e tal E aí você tem a arinha dos índios para mostrar aquele pequenininho Sim Pelo contrário, o índio é o protagonista aqui Tá Né? E o resto... Ele vem agregar Exato Exato Então, o índio é o palco, a ideia é que sempre continue E que a gente continue fomentando E aí, como abre, o que a gente quer é que cada vez mais os estúdios consigam colocar coisas aqui Consigam mostrar E aumentando o público também Vai fazer com que a gente tenha mais visibilidade no mercado aqui Entendi Uma pergunta Eu tenho... Eu conversei com alguns desenvolvedores antes de chegar aqui E eles falaram que a rodada de negócios está sendo uma coisa fora do comum Estava o Shoei Yoshida passando aqui da Playstation Indies agora há pouco Está com uma pegada realmente muito internacional Você acha que isso tende a melhorar um pouco a robustez do nosso mercado? Porque a gente tem um problema grave que é o seguinte Às vezes os talentos vão embora Não tem tanto... O jogo índio brasileiro é muito valoroso Mas às vezes ele vende mais fora do que dentro do Brasil Você acha que essa questão de exportação pode valorizar as nossas empresas? O que você acha um pouco sobre isso? Eu acho que sim Valoriza assim Um terço Acho que na verdade mais até Mais do que um terço aqui dos convidados internacionais É a primeira vez na América Latina Aí tem uma outra parte que é a primeira vez no Brasil Nunca pensaram em vir para cá Nunca pensaram Porque sempre a gente foi... Assim, o desenvolvedor que acabava tendo recurso E até com o Brasil Games A gente apoiando para as empresas irem lá nas missões Acabava, enfim Tendo um pouco relacionamento com uma fração dos estúdios que podiam ir para lá Quando você consegue convencer aquele cara que toma a decisão a vir para cá E a gente dentro de casa conseguir mostrar Você qualificou o mercado brasileiro como igual a qualquer outro Porque ele botou na roda do evento Como você falou, o Shuhei Yoshida, por exemplo Primeira vez dele na América Latina Dando uma premiação no BIC Dando uma premiação no BIC Falando que vai voltar todo ano Então, o Head ali dos Playstation Indie Quer dizer, mais validação do que os estúdios estão fazendo aqui Do interesse da atratividade das empresas quererem trabalhar com o estúdio nacional Não tem Então, eu acho que tem um peso muito importante Esses decision makers Essa galera da decisão aí Final da canetada que vai investir no jogo Vir para cá Que geralmente ficavam sempre lá por cima do mundo Mandavam os representantes para cá Mas agora eles estão vindo Isso põe no radar Agora, eu acho que a gente precisa de fato Aumentar a visibilidade e a penetração do jogo nacional A gente já faz isso Você, todo mundo na parte de imprensa Também quando apoia o mercado indie, coloca Mas eu acho que a gente precisa olhar para cá Com mais afinco Agora, a gente conseguir divulgar mais A gente conseguir fazer com que o público venha Ah, não conheço o jogo indie brasileiro Cara, só aqui você vai conhecer 50 Se você não conhecer, a tua lista do Steam lá vai aumentar Então, assim, o Steam, o Google O Google, o Google, qualquer coisa Então, pelo menos a gente conseguir criar esses ambientes Em que a gente consiga promover Eu acredito que é um primeiro passo Mas a gente tem um trabalho para fazer Eu acho que os estudos brasileiros estão chegando em um patamar Que... Está mais exigente Exigente E a barra aumentou Sim Porque os próprios estudos aumentaram a barra Viram que também dava para fazer Que nem os estudos gringos Estúdio finlandês, estúdio americano E a gente está, principalmente na produção indie Então, a gente está muito de igual para igual O que a gente tem que fazer É melhorar esses estudos indies De uma forma em que eles consigam propor Que aquele artista não vá para uma empresa de fora Então, precisa ter política Ao ponto de a gente conseguir melhorar as empresas Para que a gente consiga criar Um ambiente, um ecossistema Para competir Porque é qualidade e nós estamos lá Entendeu? É pouco, assim O que eu estava falando também até agora Eu falei, cara Dos cinco anos para ter o primeiro jogo brasileiro bombado no mundo todo Sim A gente está nesse momento A gente está nesse momento Qual vai ser? O que vai ser? Que plataforma? Você não faça a mínima ideia Mas eu tenho certeza que pelo que a gente está vendo Tivemos alguns tiros no meio do caminho, né? É Que já estão no caminho É Mas aí eu acho que agora a gente vai ter uma coisa Aí que mundialmente conheceu A franquia Alguma coisa assim Porque eu acho que a gente está nesse momento Eu ficaria aqui meia hora conversando com você Mas eu preciso encerrar Tem alguma coisa que eu não te perguntei Que você queria acrescentar? É Quero O O que é legal Agora nesse momento de indústria De holofote É que agora A indústria nossa se sabe bem pra caramba É tudo do bolso É três pessoas É orgânico Numa luta desgraçada Todo santo dia Pra gente conseguir levantar Estão conseguindo as empresas Estão É investimento Estão se melhorando Melhorando sua estrutura Ficando de pequena pra média Média pra grande Então a gente está tendo essa mobilidade Mas agora é o momento Da gente entender jogo Como sendo estratégia econômica Desenvolvimento de jogos Tem que estar na estratégia econômica De inovação do país E aí com isso A gente tem que ter as pautas Do mercado de jogos Sendo escutadas Pelo federal Estadual Municipal Espalhado pelo país todo De forma a levar A sério A parte da estrutura Da estruturação De infraestrutura mesmo O mercado de jogos Poder ainda catapultar Tem N questões Que a gente tem aí De acesso a equipamento KINAI Taxações Etc Que são muito boas Pra gente discutir nesse momento Porque agora Está todo mundo falando de games A gente vai falar de games Então vamos falar de botar estrutura Pra gente fazer Senão a gente vai continuar fazendo Mas o crescimento vai ser mais devagar O que a gente quer é que exploda Certo? Querido Valeu Obrigado Obrigado gente Pra todo mundo que está acompanhando aqui A gente vai fazer o giro de notícias Em dois programas dessa semana Fiquem atentos gente Até mais Tchau, tchau